Oração a Cristo Rei Deus, nosso Pai, que nos enviastes vosso Filho Jesus Cristo, Rei e Servo da Humanidade, volvei sobre nós, vossos filhos e filhas, um olhar de amor e misericórdia. Queremos consagrar ao sagrado coração de vosso Filho, para viver sempre mais unido a vós e nos amarmos uns aos outros. Deus, iluminai-nos, Senhor, para que, impulsionados pelo vosso Santo Espírito, sigamos vossos passos no serviço generoso para a vossa palavra e na abertura de coração ao diálogo sincero e fraterno. Com a força da vossa graça, em unidade com as pastorais e movimentos eclesiais, possamos criar espaços de comunhão e corresponsabilidade na evangelização. Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, fazei que preservemos nos caminhos da fé e da comunhão eclesial, sendo discípulos missionários de Jesus Cristo. Amém. Mãe da Igreja e Nossa Mãe Mãe da Igreja e Nossa Mãe